Adilson, um grande jogo vencendo a equipe da Madeira por 1x0, deu pra receber um grande campeonato 50, né? Sim, claro, o time da Madeira tem que se valorizar só jogadores de qualidade, nosso time se superou ali, uma menos, depois saiu expulso o Batatinha, mas mesmo assim conseguimos segurar. Mas o importante é a união do grupo, né? Isso que o nosso time não tem estrela, cada um corre um pelo outro e isso que vale na nossa equipe. O que chama a atenção também de vocês aí, do time do Afuspeg, essa parceria é um time de amigo, né? E essa parceria deu certo, é uma parceria já de longa data. Sim, o Jaime que montou o time junto com o Alas e o Roberto, eles primam realmente pela educação, pela parceria, que nenhum seja mais que o outro e acima de tudo uns ajudar os outros. E assim a gente tem o objetivo que é sempre chegar nas finais, né? E isso tá acontecendo, tá tendo sucesso, graças a Deus, sempre respeitando os adversários, que é um esporte, né? A gente tá há 50 anos aí e o que importa é a gente estar podendo praticar esse esporte, que é um esporte gostoso, né? Hoje acaba o jogo, agora ir pra aquela resenha e se preparar pra próxima partida, né? Sem dúvida, a resenha, depois é quem errou, quem falou que nem eu errei num lance lá, depois o Alex fez um lance bom lá. E o que é importante, repito, é a gente estar podendo jogar quantas pessoas queriam estar praticando esporte, não pode devido a contusão, saúde e tudo mais. Então, agradecer a Deus primeiramente e agradecer por nós podermos estar aqui e só isso temos que agradecer e louvar a Deus.